Este é o barbeiro, uma espécie de besouro. Tem esse nome porque costuma atacar o rosto da pessoa, a barba dos homens principalmente. Era um bicho do mato e da roça. Vivia em paióis, galinheiros, currais, montes de lenha, ninho de passarinho, no buraco da parede de taperas na fazenda. Como muita gente da zona rural mudou para a cidade, boa parte dos barbeiros mudou junto. Até a capital está cheia deles. O interior também. Goiás é infestado desse besouro, transmissor da doença de chagas. A chance de morrer por doença de chagas aqui em Goiás é cinco vezes maior do que em qualquer outro estado brasileiro. Goiás pode ter de 200 a 300 mil pessoas com chagas. Uma média de 700 morrem todo ano com a doença. 236 já morreram em 2023. O barbeiro é o principal transmissor da doença, mas não é o único. Uma mãe pode passar a doença ao bebê na gestação. Alimentos podem conter ovos do inseto. Uma pessoa é capaz de passar vários anos, décadas até, sem perceber que está doente. E esse é um grande desafio no combate à doença. 70% das pessoas com doenças de chagas estão na fase indeterminada da doença, que é aquela forma clínica onde a pessoa não sente nada. Então, por isso que o grande desafio nosso que eu falo é a gente dar visibilidade a esses invisíveis. A gente encontrar esses assintomáticos. Goiás tem grandes pesquisadores trabalhando no combate à doença. O sistema de saúde do estado criou um programa específico para identificar locais com mais infestação de barbeiros e mais pessoas doentes. Já houve avanços, mas o besouro continua no ataque e ganhando. Quando a gente faz o levantamento por morador, praticamente todos os municípios goianos têm o portador da doença de chagas. Então, é preocupante.